Olá, meus caros expertos, tudo bem com vocês? Qual o tema de hoje, professor? Vamos falar sobre sujidades. Tema diferente, não? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, professor Gleib, sou perito judicial aqui de São Paulo. Que prazer falar com todos vocês. Sou doutor em Direito e falo o nome da JusExpert. Jusexpert.com, o melhor curso de perícia do Brasil e a maior escola hoje de perícia também no nosso país. E também a escola que mais nomeia, pessoal. Uma prova disso é o Novais, que recebeu aqui duas nomeações de uma vez, mais uma prova de que os nossos alunos definitivamente são os mais nomeados do Brasil. Parabéns, Novais. Fico muito feliz. Bom, professor, o que seriam sujidades? Parece sujeira, não é? Sujidades, gente, vai depender do ângulo que você faz com a caneta. Quanto mais horizontal estiver a sua caneta, quando você faz o traçado, saem rebarbas, como se fosse excesso de tinta. Então, esse excesso de tinta que fica descrito no traçado, nós chamamos de sujidades. Que, obviamente, seguimos a mesma linha da doutrina dominante, que é o Delpite. Então, consequentemente, a sujidade, ela vem com esse escopo, pessoal. Com esse intuito de buscar exatamente o quê, pessoal? O traçado, o elemento do traço. Ou seja, gente, buscar exatamente esse sentido do traço. Isso faz uma diferença gigantesca. Porque quando você recorta isso e coloca nos laudos, faz uma diferença muito grande. Porque você fala, determinada letra da assinatura, comparada a outra, uma existe a sujidade, a outra não. O que determina que, realmente, as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa, ou do mesmo punho. São assim, gente, dicas práticas que nós passamos para vocês. E isso, realmente, faz com que todos nós possamos crescer. Quer saber mais? JusExpert.com Vem! Vem! Vem!